O peso da cruz derrubou o rei Jesus Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz Mesmo fraco, ferido, teu olhar me mostra amor Caminhaste até o Calvário com teu filho Te convido a caminhar também comigo Oh mãe, levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração Oh mãe, carrega-me em teu colo Educa-me com medo, cacho Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Caminhaste até o Calvário com teu filho Te convido a caminhar também comigo Oh mãe, levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração Oh mãe, carrega-me em teu colo Educa-me com medo, cacho Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver A viver Que o Calvário me ensinará a viver A CIDADE NO BRASIL